Olá, eu sou Badia Sade. Acho que a minha interpretação aqui chamou os pássaros da vizinhança. Mas a gente está um pouco assim, né? Com esse assunto preto, confinados. Eu, durante, quando foi anunciado o lockdown, eu morava em outra cidade. Daí eu consegui me apressar e me mudar aqui para essa casa, casa de minha mãe, Dona Ica, porque ela estava com 89 anos, ela fez 90 durante a pandemia, com uma festa belíssima que a gente conseguiu fazer com o Zoom. Cada um no canto do mundo, né? Meu irmão Sérgio, com a sua filha Clarice, sua esposa Ângela. Meu irmão Sérgio, com a sua esposa Ângela e minha sobrinha Clarice, com a sua esposa Bebé, lá de Chicago. O Odair, com a sua família, com a sua filha, com os outros filhos, né? Dos meus irmãos que moram no Rio de Janeiro, o Rodrigo, o Gustavo, o Carolina. E amigos que vieram para essa festa que a gente conseguiu produzir. E foi muito incrível, porque eu pude estar aqui esses meses todos ao lado da minha mãe, que é um poço de sabedoria, de vida, silenciosamente. Assim como os pássaros sabem para onde migrar, a minha mãe leva a vida dela e a gente a observar, aprende muito. Porque em nenhum momento sequer ela perdeu a sua paciência, o seu amor pela vida. Se ela não pode caminhar lá fora, ela arranja um jeitinho de caminhar dentro da casa dela. Então, todos os dias ela caminha e faz os seus exercícios, lê, borda, assiste a sua novela. E isso foi muito gratificante para mim, porque me ajudou a encontrar um novo ritmo. Meu corpo que é tão acostumado a viajar sem parar, né? E esse ano de 2020 seria um dos anos que eu mais viajaria na minha vida, assim. Com vários projetos internacionais, inclusive eu com a minha família para a Austrália. Muitos shows dentro do Brasil, dentro de um projeto ligado ao Sesc e Somora Brasil. Tínhamos uns 60 shows no Brasil, então imagina. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi adequar os meus pensamentos e convencer esse corpo de que tudo bem, você não vai se locomover da mesma forma. Então, como é que a gente vai fazer? Então, eu tive que lidar com essa energia, né? De sempre estar em movimento, mas eu acho que a gente tem o poder da mente, né? A mente da gente é poderosa e quando a gente liga o poder da mente com esse amor que a gente tem no coração, que a gente traz nessa inteligência do coração, a gente consegue equilibrar as situações. Então, eu consegui, lá no começo, já transformar o meu mindset, né? O meu modo de pensar, assim, esse é um ano que eu não vou viajar, então eu vou aproveitar esse tempo, vai ser um ano sabático. Quando eu consegui, né, mudar essa tomadinha, meu corpo se acalmou e comecei a fazer muitas coisas dentro de casa. Esse quartinho aqui, eu carinhosamente chamo ele de o meu quarto dimensão. Eu fiz vários vídeos remotos aqui com muitos amigos artistas, que foi uma forma de alimentar o meu coração, a minha alma, né? O meu espírito. E tive muito cuidado para cuidar do meu corpo, né? Físico. Então, sempre tive a sorte de ter um quintal na casa da minha mãe, então eu ia ali tomar um sol para pegar a nossa vitamina D. Tive muito cuidado com a alimentação. Procurei realmente não preencher esse vazio que a gente sentiu com comida, né? Porque isso pode ser uma grande fuga e, inclusive, agora mesmo que o confinamento está relaxado e tal, eu estou aqui num detox muito forte. Porque, sim, a pandemia me trouxe várias, vários, vou botar entre parênteses, né, problemas que eu tive que resolver comigo. Foi deflagrado situações emocionais que eu tive que lidar com elas, mas sempre trazendo, assim, as minhas manhãs, muita meditação, muita leitura, muita reflexão. E eu posso dizer a você que, apesar de tudo, foi um ano muito proveitoso para a minha evolução, sabe? Lidar com tantas dificuldades e manter esse olhar positivo. E é isso que minha mãe me deu muita força, porque ela mantém esse olhar positivo, né? Perante a vida, essa beleza que é a vida. Esse vírus, ele está sendo apenas um vírus, né? Ele é natureza, assim, tanto quanto nós. Então, a gente tem que se reconectar com essa natureza, no sentido mais amplo possível, né? O ser humano se desconectou demais, ao ponto de ele se achar ou não fazendo parte ou superior à natureza. A gente é natureza. A gente precisa, sim, do sol para ter vitamina D no nosso corpo. A gente precisa, sim, do oxigênio que as árvores fabricam e a gente devolve em gás carbônico. É uma troca o tempo todo com a natureza. E houve essa desconexão. Então, esse é um momento muito importante para as pessoas repetirem que nós, sim, somos natureza. E temos que reverenciar a Mãe Terra o tempo todo, diariamente, em agradecimento, porque é um milagre a gente estar aqui. É maravilhoso essa oportunidade dessa vida. A gente tem aqui um prazo que é lá de 100 anos para aproveitar essas pequenas maravilhas, né? Esses pequenos milagres. Minha mãe tem um pé de maracujá aqui, assistir, né? As... 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 Uma mangalva, né? Fazendo a polinização. E aí, à noite, às vezes, vem um morcego. Eu tinha medo de morcego. Eu falei, tem medo de morcego? Eu também tenho aqui de se alimentar. A gente tem uma planta frutífera, uma árvore frutífera aqui no meio da cidade, né? A gente mora no interior, São João da Boa Vista, mas estamos no centro. Tem várias árvores. Minha mãe plantou um monte de fruta no quintalzinho dela. Bom, é isso. Eu acho que esse instrumento, ele é vivo, né? Madeira. Aqui, a gente acabou de falar das árvores. Olha aqui, aqui tem uma árvore, aqui tem uma natureza. E daqui sai toda a minha conexão com o universo. Um papo meio metafísico, meio espiritual, mas sim. Porque a música, ela trespassa, né? O meu corpo. E é como se esse violão fosse parte minha. E é assim que eu o sinto, né? A técnica que existe, ela é muito em função desse sentimento. Ela existe pra ele, se esse sentimento poder fluir, sem dificuldades técnicas. Mas o foco é o coração. E olha só, chamei a chuva. A natureza, boa sorte a todos. Saúde. O sistema imunológico tem que estar. Então, cuidem-se. Cuidem do coração, das suas emoções, inteligência emocional. Cuide da sua cabeça. Cuide da sua arte. Porque ela é que alimenta o nosso espírito. Cuide do seu corpo, que é uma alimentação bacana. orgânica, se é possível. E exercite o seu corpo. Não pode caminhar. Pule. No YouTube tem vários vídeos de ginástica, de pilates, de yoga, de meditação. Aproveite. Já que o crescimento e a evolução do ser humano tem sido através dessa vertente da tecnologia, né? Vamos aproveitar. Mas olha, só a gente tem coisa. Mas olha, só a gente tem coisa. O som é preto. O som é preto, mas não pode voar. Mil vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu desfuou. Mil vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu pudesse. Mil vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu desfuou. Mil vezes a sina de uma gaiola. Mil vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu desfuou. Mil vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu desfuou. Mil vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu desfuou. Mil vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu desfuou. Que era o início dos olhos vermelhos Me roubaram o meu amor Que era o início dos olhos Que era o início dos olhos vermelhos 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 O início dos olhos vermelhos